Bota fogo ramelou pra variar Logo que o turno se pôs E espalhou a gordura no ar O fogo ramelou A primeira vez que eu rebaixei Em São Januário, meu vascão Sofri de verdade, emocionei Chorei, chorei Agora o vergete está por aqui Contigo ao seu lado, vamos livrar Em qualquer lugar desse Brasil Ganhar, ganhar Descer, descer, descer Quem vai pra série B? Descer, vai, descer, descer Quem vai pra série B? Olha, olha a tabela Tem o meu cruzeiro Que virou uma safi Ronaldo Cheio de promessas Mudou o raposão Vamos cair de novo Alô, cegovinha Se liga, meu, vai E nunca mais vou cantar Como cantei pra você Era o prazer de ganhar É tempo de perder Canal do Rudy Arroba Rudy Landuti